Minha escola, vou ir pra minha escola Hum, como que eu subo lá? Porque a minha escola tem que subir por lá Ah, isso pra escalar Italiano, Italiano Italiano, tá Italiano Agora eu vou ir pra uma parte da mão Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Agora vou rir Faz fofinha Agora vou pendurar meu carro Tudo que eu pentei na minha escola Pendurar Eu vou entrar no âmbito Eu vou entrar no âmbito Que machucil Não funcioninho Tô compreendendo Minha bunda Eu não estou sedento Eu vou entrar no âmbito Eu vou entrar no âmbito Eu vou entrar no âmbito Eu vou sentar no passo aí Iba, Iba, Iba Iba, Iba Iba, Iba Depois eu vou Depois eu vou Uh 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 Um 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 Olá! Ai, Demônio! Eu gosto dos pontos deachsen!